Você encontrou a beta 3 do Tô pra você jogar, do 3 pelo menos? Não, não tô com ela aqui. Guardado e joga, depois se achar. É, eu mando pra ele qualquer coisa se ele quiser, sei lá. Eu acho que... Eu vou arranjar um tempo pra tentar terminar aquela hack lá. Você ainda pretende terminar Tô algum dia? Eu já pretendo. Aí sim. É, eu tava fazendo aquela hack esses dias e eu vi que ela tava ficando uma boa hack pra eu ter parado assim do nada de fazer ela. É, todo mundo voltando a fazer hack, menos eu. Volta aí também, então. É, faz o... Que diz. Eu tentei voltar várias vezes e aí não dá. Mas suas hacks são as mais legais. O aquele Gabriel lá, o Oliveira, que fica falando bom dia pra você, ele faz hack de creche, né? Sim. É, eu já vi lá no canal. Ele é meio estranho, aquele cara. Ô, louco, por quê? Só porque ele faz hack de creche... Não, ele falava um dia e não fica comentando mais nada. Pois é. Às vezes ele não tem o que comentar, normal. Pior é que eu já fui várias vezes no canal dele só pra comentar bom dia também. Já que ele fica comentando bom dia. Ah, tipo... Eu lembro que numa época que eu só ficava falando pro canal do Fone Triggs também, toma um like. Só falava isso. Mas também era assim antes, eu só comentava like ou... Alguma coisa tipo... Alguma forma criativa de comentar like. Like. Mais like. Então... Eu comentava coisa tipo... Olá para todo mundo que está lendo esse comentário. Então... Hoje eu vou deixar aqui um like. Pois é. Normal esse tipo de coisa. Às vezes não tem nada o que comentar. Ele comentou seus negócios assim. Ah, deixa eu jogar um pouco da beta aqui do The Two Ways, cara. Não, provavelmente é que a zack de Zelda Link to the Fetch é boa também. Então a zack é legal de Zelda Link to the Fetch. Mas a de Mario World é melhor. Não, é. Isso é verdade. Isso é concorda, velho. Jogar a beta do The Two Ways 1. Ah, essa aqui é foda. Um dia eu vou fazer série dessa beta também. Ô, louca. Tô na beta, velho. Faz os protocolos do Crash também. Ah, já que... Já que o Vonentrix não quer lançar um The Two Ways 4. Eu vou fazer das betas. Dos The Two Ways. Beleza. Menos a beta do The Two Ways 4. A beta do The Two Ways 4 eu não gostei, não. E Leto, faz série do prototype do Crash 1 também. Pois é, né. Preciso fazer série desses prototypes cagado também. Eu acho que Crash 1 tem um dos piores prototypes de todos. Mas ao mesmo tempo é um dos melhores, porque... Porque ele é completo pra caramba. Na verdade, o do 3 é mais completo ainda. Então. Ah, o 3 nem tem graça jogar o prototype do 3. Não, o do 3 acho que não. Porque o 3 tem fase falta no cristal. Você nem consegue terminar ela, hein. Ô, louco. Não lembrava que a beta do The Two Ways 1 era... Não dá pra terminar usando o GameShark. Não, porque eu não tenho o Cortex nem o NG na prototype do PS3. Ô, o The Two Ways 1, a beta dele era bugada ou... Ou era de propósito algumas coisas aqui? O Annie falou que era bugada mesmo. Que ele não sabia o que era. Era... Era... Era, tipo, totalmente bugada. Mas eu não sabia arrumar. Ele não sabia mexer direito. Nem tem animação de fase. Mas isso é por causa da versão que eu tinha do Dark Magic também. É, a versão mais antiga é foda, né. O Letritch ficou e colocava uma chave mô doidona, ela deve ver, velho. E a brisa do Yoshi aqui pra pegar aquela chave, né. Pois é. Pior que dá pra fazer um negócio bacana com esses canos, assim. Ô, Luca, até parece que adotou essa parte, hein. Pois é. Pior que esse prototype já é melhor que o prototype do Kanka. O prototype do Kanka é terrível. É igualzinhos pra Mario World, é normal, só que as fases tudo embaralhadas, só. É, tipo, leva o design mais cagadinho. Oi, e se isesse pra mandar emoji de Creeper, é pra simbolizar, tipo, aquele som que ele faz antes de explodir? Acho que é. É, isso aí eu já sabia, né. Você vê? Não, é que eu imagino que seja isso, mas não tenho certeza. Não, é, é assim. Não é assim. Espirrei. Ouviram? Beleza. Vocês conseguiram ouvir meu espirro? Forte. Sim, saúde. Claro que não, né. Eu sou um mito. Eu espirro silenciosamente. Gilete, ô Gilete. Oi. Saúde, obrigado, meu amigo. Entendi. Aliás, essa aqui não é... WTF, que fase que é essa? Pois é, mas esse... 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 Essa caixa de texto aí é do Mario World mesmo. Não, mas essa aqui era a fase que tava no... Tava... Eita. Tem fase que nem é editada, praticamente. Pois é, tipo, essa aqui que é só um caminho reto. Caraca, essa meta do Daytreeze não é bonita. E aí, deixa eu compartilhar um negócio com vocês aí, senão vocês não... Não, tô em culpa. Apesar que no Twitch não tem mais nenhum negócio aqui. Mas é, sei lá. Mas não faz nem diferença, porque o negócio tem que entender. Pois é. Deixa aí, de qualquer jeito. Olha a versão beta da caverna da ilusão. É a própria caverna da ilusão. Essa fase aí realmente existiu. Pior que é. É, não dá. É, essa fase... No Daytreeze 2. Pior que é, e o level design não tava ruim. Tava começando a virar alguma coisa aqui. É, só que era basicamente Mario World com uma outra edição na fase. Pois é. Nossa, o que é isso aqui? Chocolate engraçado. Eu não sei de onde eu tirei esse nome. Eu achei que era uma palavra em inglês, mas aqui não é não. Você só aperta esse PC for Hardcore. Caramba, velho, olha isso. Mas o que que tem de Hardcore? É, é o Vonitrix que não zerou Kaison. Que disse que é Hardcore isso aí. É, quando eles viram Kaison, ele viu o que era ser Hardcore. Mas a verdade é que ele usa pro caminho secreto lá na frente. Entendeu? É mesmo. Só os Crash. Não o Daytreeze 1 que tinha uma fase que tinha música de Crash. Sim. Então é aquela da neve. Sim. Porque as fases do Daytreeze... Porque as fases do... Pior que o... Clareste 2 pra mim. O Clareste que não tem melhor trilha sonora mesmo. Deixa eu ir na passagem secreta aqui do Daytreeze 1. Dá pra aumentar o auge agora do bagulho. Eita porra do bagulho. Eita porra do bagulho. Tô louco de leve, você acelerou o bagulho. Tô louco. Calmo lá. Pior que não dá pra ver se tem FPS, porque o Discord ele não deixa, né? Pois é. O Discord a maioria das vezes nem deixou ver. Mas é. Vai ter um bug doidão na tela agora. Pois é, acho que o Discord é mais fácil assistir pela Twitch mesmo, que é menos bugado. Não tem nem delay direito esse negócio aí. Beleza, então acho que eu vou tirar do Discord então, pra não ficar puxando a ligação. Não, pode. Ah, que você deixar, sei lá. Aqui, acho que vai... Se deixar assim e ninguém estiver assistindo, acho que só vai puxar. Tem mais perigo da ligação ficar bugada, então. Na internet. É. Então é melhor deixar sem, não. Mas a... Caraca, eu tô... Caramba, velho. Caraca, eu tô... Nossa, velho. Nossa, já tá aqui. Caramba, vira dois ovos. Vira dois ovos. Ó louco, dois ovão, velho. Você vai transformar esses quatro zero em uma caixa, não sei por que que isso apareceu. É em uma... Em um Xbox. Acho que é bug, porque devia estar na outra sala, o switch. Entendeu. Botão verde. Pior que... Qual que é? O Adventure Hills 2 tem uma fase que é cheia de switch. Se você não tiver apertado switch, você pode ir lá e apertar, né? Por que que... Por que que o A tá maiúsculo ali? Também não sei. Não sei. Eu acho que eu entendi o porquê. Porque quando você coloca o... Ah, sim. Você coloca o acento das Guacutil em Mario World e o... Como naquela... Como o jogo é americano, eles não tem esse negócio aí, o A fica grande. Pois é. Eu até esqueço que o americano não tem isso. Podiam fazer a versão BR desse jogo, tipo BR mesmo, não só traduzido. Pois é. O que que é a fase que tem a música de castelo? A que tinha sido proposital? Porque eu queria trocar algum... Trocar pra alguma outra música, mas o Mario World não tem muitas opções. É, tá bonito isso aí, velho. Tá ruim não. É. Aí eu não vou ver os Flyhammer Bros aí, ó. Eu vou dizer, não é que tá bom, mas... Mas pelo menos tá... Pelo menos já era o começo de alguma coisa. É. Esse prototype, ele não é o melhor do mundo não, mas também já é alguma coisa. O melhor prototype é o do 3 mesmo, que o 3 é mais parecido com o do final. É tipo o Crash. O Crash mesmo. Pois é. É, a minha beta é melhor do que a de vocês. É mais fácil do que a de vocês, né? Pois é. Eu acho que a... Eu acho que a beta... Caralho! Eu tô esquecendo que não tem nada pra... É melhor não é. Melhor não é, mas é mais fácil. Eu acho que a doutora era a mais completa que a questão de ser uma beta mesmo. É porque era uma beta de verdade. É porque eu lançava o negócio todo mundo. Esse aqui é prototype. Eu tava faltando uma plataforma. Era pra ter uma plataforma? Acho que tá faltando uma plataforma. Eu devo ter diletado. Eita, peste. Então aqui só dá pra passar... Pena aí, voo ali. Pois é, só que eu perdi a pena. Deixa eu ver se eu acho que a... Passa um monte de Switch Verde ali. Deixa eu ver se eu acho que a... A beta do Tom aqui, a beta do Tom pra poder jogar aqui a última. Eu mando pra ele aí no Discord, hein. Ah, é só pra baixar, jogar e ser feliz aí. Ah, tá aqui, ó. Eu deixo salva no... No Forster. Nossa, o Josh não caiu. Eu não queria cair. Super Mario World 2. Ah, tá. Qual que é a beta... Qual que é a beta 3, né? Deixa eu ver aqui. Será? Deixa eu ver aqui, eu vou achar que... Rebola, acho que dava pra... Dava pra ter pegado mais pena ali. Deixa eu ver se eu acho. Pois é, ah, tudo bem. Eu não vou achar essa porra aqui, não. Caraca, essa fase é esburacada, hein. Aí, foi. Tá igual os outros São Paulo, tudo esburacado. Igual o original. O outro São Paulo é mais ou menos assim. Será que as cores dessa fase ficou tudo azul? Fica meio estranho, mas ao mesmo tempo combina. Caramba, velho. Cadê o... Acho que tá... Acho que tá por... Acho que tá aqui, ó. Acho que é essa aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui o Super Mario World 2. Caralho, eu tô caindo demais. Tá, vamos pra próxima, que é a prototype do 2. Pois é. Enquanto eu tô procurando aqui a do 2, a versão beta do 3. Nossa, eu tava com o Yoshi, porque você não aproveitou e foi no último caminho, ó. Verdade. O Super Mario World 2 é o Super Mario World 2. Coins Bridge. Essa aqui é a versão final, né? Caramba! Tinha esquecido que era dois... Dois... Dois Sumo Brothers ali. Literalmente dois Sumo Brothers aqui. É que eu não sabia trocar o inimigo da fase. Entendeu. Espera, eu era... Colocava umas músicas mó sede no tom, velho. Ficou-se meio doido, velho. Como assim? Eita, esse caminho não leva a lugar nenhum. Deixa eu ver se eu acho aqui. Como não? Não leva. Não desbloqueou nada. Aliás, vendo essa fase até lembra... Ah... Pera, vai... Não vai pra baixo? Não, não vai. Ué. Caramba. Tá com alguma coisa de errado aqui. É... É aberta, mas funcionava. Será que eu tinha que fazer esse caminho primeiro pra abrir? Não. Essa aqui. Que estranho. E eu lembro que você jogou ali. Pois é. Também lembro de ter jogado. Mano, eu tô com a Hacker aqui. Se eu quiser editar, eu edito, velho. Que eu tô roubando da minha vida, velho. Pois é. A fundo tem que continuar ao toa. Eu tô com a Hacker aqui. Eu vou mandar aqui no Discord se quiser baixar aí. Essa loucura aqui. Na verdade, o que eu mais quero é que você continue pra poder jogar a versão final. Daqui a pouco vai lançar o Deltarune. Vai lançar o Deltarune. Não vai ter lançado o Toa ainda. Daqui a pouco vai lançar o Kanka e... Não vai lançar o Toa aí. Olha que o Kanka é a Hacker conhecida como a Hacker que nunca seria lançada. Pois é. Pois é. Daqui a pouco o nome da Hacker vai mudar pra Kanka em busca da existência. Pois é. Podia trocar mesmo. Ia ficar melhor mesmo. Sem zoeirinha mesmo. Aí, manda aí. Se quiser ver aí depois do Toa. Beleza. Vou jogar as betas aqui do DTW 1 e 2. 3 nem 4 porque ela 3 é maior. O pior é que rever as betas lembra aquela fase do DTW 3. Falou. Aquela que tem as betas também. É. Falou que essa beta do DTW 2 até que é legalzinha, não é ruim não. Bem-vindo ao Super Mario World Day 2 e 2. Você terá que chegar... Você terá dois calentos. Chegar no Vale do Roy. Boa sorte. Pior que hoje em dia é engraçado. Eu acho que a beta do DTW 2 já é melhorzinha. Lá do Josh. Lá do Josh. Lá do Josh. É, né? É, né? É tão mal agitado assim. É, eu quero ir pra Sky Adventure. Essa fase que... A beta do Sky Adventure. É, essa fase que chegou na versão final, né? Pois é. Pois é. Aliás, nem é Sky Adventure, né? Sky Vine. Sky Adventure é o mundo pra onde você vai depois. E que nem se chamava Sky Adventure. Sky Adventure é o que eu acho que eu vou fazer série desses DTW 2 beta. Beleza. Aproveitar que não tem nenhum DTW saindo. Eita porra, meu. Eu tô ruim, hein? Talvez eu faça outra série futura. Outra hack futura. Não sei por que eu tô confundindo com a palavra série. Uma série de hack. Talvez terminar o mar em busca da existência. Não sei. Pois é. As suas hacks são boas. O problema é que fazer hack dá um trabalho. Eu já fiz... Três, mais as beta. Pois é, se lucrasse dinheiro, hack seria bom. Cobra lá. Certo. Cada outro é um real. Tem que fazer hack basicamente é fazer um jogo. Pois é. Caramba, essa era Sky Adventure? Era tipo um corte na... Não era, era The Galaxy. Pois é. Nossa. The Galaxy. Previu o Mario Galaxy. Bem-vindo ao Sparrow Sideral. Este mundo parece ter... Não tem esse diretor em mim. Para dar um efeito de... Antigravidade. Boa sorte. É, dá pra ficar nadando no espaço. Pois é. O Mario solta até bolinha. Mas nem precisava colocar... É que tá com esse oxigênio. Dava pra colocar as estrelinhas de fundo, vai. Não precisava ter feito colocar as lâmpadas. Então, eu coloquei estrelinhas. Só que eu não sabia mudar o tipo de cenário que podia ter no fundo. Daí, pra essa fase acabou ficando isso. Que era a estrelinha. Umas lâmpadas no espaço. Pois é. Mas era ambicioso. Isso eu posso falar. Os asteroides. Será que hoje em dia eu saberia fazer, tipo... Uma fase assim. É claro, não sem gravidade. Nunca teve... Remake dessa fase aqui, né? Uma versão final dessa fase. Ah, se for ver... Esse mundo é o que virou a Sky Adventure. É. Mas essa The Galaxy aí... Essas fases The Galaxy nunca tiveram uma... Continuação dela, né? Então, Joel, é vendo que ele faz aquelas análises de versículos? Versão beta e tal. Se você falar pra ele faz a dos The Ways. Versão beta e tal. Gente. Poderíamos ver aqui uma fase que os passarem do espaço. Que foi deletado da versão final. Caramba. Pior que essa... Pior que é mais... É bem mais fácil do que a Sky Adventure. Essa The Space... The Galaxy aqui, né? Fala aí, minhas queridinhas queridas. Ah, também, né? Segundo mundo. Primeiro, na verdade. É, pois é. Ah, esse é nada que ficou interessante. É, esse é o que você podia ter usado. Pior que é que eu mandei a versão mais completa do Toa. Aproveita pra fazer. Agora que viu o Bolha editando o Kanka, pegou o hype de editar hack também. É, eu pretendo, mas não sei se eu vou continuar logo assim, rápido assim. Vai demorar um pouco, acho que eu continuo assim. Tem que ir rápido. E aí, quando eu tô chamando de33... Vou fazer um episódio, ó. Comendo... Recomendo que ele tenha carpado, Bolha. Pois é, ó, passa aí. Fudeu! Carpado! Que que foi? Parabéns, Bolha. Completou o nível, mas morreu Pior que eu já pensei em fazer isso Não dá pra finalizar a fase Carpando Eu já tentei, tipo, colocar no máximo Só pra ver o que acontece Finalizar a fase carpando, mas não dá Dá pra você colocar um Nem se você tiver Na altura máxima da fase carpando Ele Ele não passa É o bicho de carpa até morrer Carpa até lá muerta Eu acho que Mario World Eu não devia fazer isso Eu acho que quando você termina a fase Devia ser, não interessa o que aconteça agora Você passou Pois é, é que é incompleto É coisa que não No DK Se você passa um boss e depois Morre, você não morre Pois é, porque Mario World é incompleto Nossa Eu lembro que matando a cachoeira Lá no DK3, eu caí no buraco Depois sem querer E eu passei Pois é, coisa de jogo incompleto O Mario, eu diria O Mario World Ele tinha que ter saído Saído lá pra 94 Eu acho Porque aí ele teria Pois é Que aí seria Dá pra usar direito Eles Eles Na época lá Eles lançavam É porque como Eles lançavam Ou tinham que ter feito Mario World 2 Antes E ele ser o Mario World 2 Mesmo Pois é É que a Nintendo Ela pegava As séries dele É tipo o Mario Bros O Mario Bros Não sei se ele tivesse saído Depois Mas depois É o Mario Bros 3 Que é melhor que ele Ele basicamente Foi o que o Mario Bros Era pra ter sido Mas tipo Yoshi Island Não foi Que o Mario World Era pra ter sido Mas é Pior que Sendo Depois do Mario World Só teve o jogo Bosta do Mario Porque o Mario Veio o Mario 64 E aqueles Mario lá De Nintendo 64 Tudo bosta Tirando o Mario Kart O Mario 64 É uma bosta Pois é Não Mas depois de um tempo Começou a vir Mario 3D Bom Sim O Sunshine Já era um Mario 3D Bom É Eu sei Ele só não ficou Tão famoso Porque o GameCube Ele foi um console Meio que Flopado Da Nintendo É Mas como é que Mario Maker 1 Ficou É porque Mario Maker Não ficou O Mario O próprio 3D Ord Já era Famoso Entendi Só que o mais Famoso Do Nintendo Wii U Mesmo É o Mario Maker Ah Eu não sei Por que eu coloquei Magic Cup No primeiro Castelo Olha Olha que Boss difícil Pra peste Caraca Três fogos Ah Eu lembro Caraca Tem dois Leme Pois é Jutsu Leme Dá pra fazer isso Eu preciso colocar ele Duas vezes Jutsu Leme Dá sombras Carai Esse lápis Tem que tá me matando O Jutsu Leme Dá sombras Pois é O Leme vai virar Hokage Leme Leme para Hokage Meu Leme Favorito Pior que o Toa A Beta 3 Dele Vai até A Vanilla Dome Deixa eu dar um Save State Aqui Deixa eu dar um Save State No Boss Pô Que você tá Morri Pô Não 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 Mas A Floresta Depois Mas Deu aquele problema Da hack Lá E eu perdi Até o meu Ditei na Floresta E o Nicos Seja Só foi Até o Nila Dome Caralho Que porra é Essa Eu tô morrendo Puleio Eu perdi Praticamente Dois mundos Basicamente Entendi Tá carapado Gilead Acho que Você não morre Se é carapado Aí Não Pior que Eu morro Também Tem dois Leme No mesmo lugar E o Segundo Leme Tá me matando Caralho Droga Lave parou Pra mim Caralho Deve ter algum Problema na net Já volto Vou no banheiro Beleza Foi lá Foi lá Dá uma cagada Pois é E eu enfrentando Dois Leme Aqui Que bizarro O Loco Leme Ele virou Junto Se o Leme Da som Pois é Isso é bizarro Demais Essa batalha De contra dois Leme Leme Hoka Pior que Tem um Leme Que faz uma careta Outra que faz Outra rosto Ai Fica parecendo Que o Leme Tem dois irmãos Bisonho Leme Gêmeos É o Geminiman De Leme Sei lá É o G-Leme Man O G-Leme Pior que o G-Mini Man Pior que o outro Leme Não morreu ainda Eu achava Eu achava Aquela série Do Mega Man Legal Qual Deu Aquela Animada Lá Ah tá Que tinha Que usou Obomaster Lá Nunca vi Teve 27 episódios Lá Que fica Ele é ferro E ferro e fogo Eu demorei Pra gostar de Mega Man Eu comecei a gostar de Mega Man Quando comecei a gostar De jogo antigo No emulador De Super Nintendo Entendeu Eu joguei o primeiro X1 Aí depois Eu joguei o Mega Man 2 O clássico Aí eu comecei a gostar De Mega Man De vez Aí eu comecei a jogar Os outros Mega Man Foi tudo ano passado Isso aí Não, não Isso aí Isso aí não Foi mais tempo Ano passado Eu fiz um maratona só Mega Man Já conhecia mais tempo Já Caramba Esse mundo aqui azul Até que Até que Ele é meio estranho Mas ele é legal Ele é meio sinistro Até um medo Isso aí A gente podia ter uns mundos sinistros Assim também No The Two Ways 2 Origina Jogando de um jeito Normal Pois é Não tinha ideia Pra nome de live De Twitch Então deixa assim Memo O nome de live De Twitch é E aí E aí Pelo menos Esse Switch vermelho É fácil E aí Matada Qual bola que é boa? E aí? Qual uma bola que é boa? WTF? Não sei A bolinha de gude Entendeu? Entendeu? A bola do leme É boa Ainda bem que o APK Não tá aqui Ele ia pensar Outras coisas Ué Essa aí Era a caverna Da ilusão Também, né? Pois é Tipo Yoshi Island Escura Eu não sei Por que eu usei Tantas vezes A ideia De caverna Da ilusão Mas isso aí Já não é a fase Original do Mario Dessa caverna Pior que é Só com cor diferente É Tem umas fases Que eu editei Tão pouco Que sei lá Eu só mudei a cor Isso aí Tá me lembrando Tipo Os jogos de Game Boy Que os caras Só mudavam a cor Mas o Game Boy Acho que Acho que o jogo Da Nintendo Que é mais bonitinho No Game Boy O port mais bonitinho Do Mario Geralmente Eu acho Eu tô falando Do Game Boy O original mesmo Não o Advance O original Que não tinha cor Que é tipo Pokémon Red E Blue A única diferença Entre eles realmente Na época Era que realmente Tipo A cor que eles tinham Era diferente O jogo inteiro Era azul O jogo inteiro Era vermelho Aí Era uma desgraça Naquela época O A Nintendo A Nintendo Fez dois remakes Pro Zelda O Zelda Link's Awakening Porque o jogo Saiu pra Game Boy Clássico Depois saiu pra Game Boy Color E agora saiu pra Switch O remake dele Pois é E o Super Mario Land 2 E o 1 Só saíram pro Game Boy Clássico Eles nunca mais Lançaram Relançaram É porque o Super Mario Land É bonache Mas o primeiro remake Nem dá pra contar Não dá sim Porque no Port de Game Boy Color O jogo tinha Tinha Umas três Dungeons a mais Pior que teve um Teve um port Do Super Mario Bros original No Game Boy Color Tem 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 Eu já joguei Ele tem Ele tem Uma pinha Também Ele tem Até uma fase De corrida Com o Bull Verde Pois é Acho que O pulo dele É melhorzinho Até No port O problema É que o negócio É um zoom Gigante Não dá pra enxergar Nada Aqui na frente Pois é Igual Você jogar Só Não dá pra enxergar Nada Eu acho que O Super Mario Land 2 Ainda é melhor Não O Mario Land 2 Eu acho que É o melhor Mario Dos portátil Ele tem gráfico De Mario World No Game Boy Clássico Pois é Acho que Eu ainda vou fazer Série de Mario Land 2 DX Algum dia Pois é É bom Aquele jogo É bom O Zelda Do Game Boy Qual é o Zelda DX Também Que ele é o Link's Away Pois é É que eu joguei o 1 E tipo Achei muito ruim E daí Acabou nem dando vontade De já gravar o 2 O 2 É totalmente diferente Do 1 Mil vezes melhor que o 1 O 1 O 2 É o 2 Dá pra zerar Sem save state A única coisa difícil dele De verdade Difícil Difícil É o último chefão Quer dizer Último chefão Não Última fase dele Última fase dele É chatinha Eu zerei Eu zerei Eu lembro de ter zerado Ele na escola Tava jogando na escola Zerei Lá Eu fiquei jogando Gameby na escola Eu acabei zerando o jogo Eu lembro que antes Eu gostava de ficar fazendo Mapa no Minecraft PE Na escola Ô louco É Se fosse hoje em dia Se fosse hoje em dia Eu vou ter que ser Tá que nem o Higgs Lá Que é o criador do Ele ia ficar Ele ia ficar desenhando O mapa Das Hacks Ô louco Eu Eu já darei Pra fazer isso na escola Jogar Pokémon FireRed Na escola Ô louco É Não é uma má ideia Eu já zerei Mario World Na escola Eu não gostava De levar jogo De Game Boy Advance Mesmo Porque Game Boy Advance Era Como eu jogava No sol No Game Boy Mesmo Era tudo escurão Aí eu preferia Os Game Boy Clássico Que era melhor De enxergar Eu preferi É Eu jogava no emulador Porque se tivesse Game Boy lá De vez em fila Eu não ia pegar Bosta nenhuma Pois é Eu nem tinha celular Então eu tinha que usar Eu jogava no Game Boy Era sofrido Game Boy é um dos poucos Videogames que eu conheço Que eu prefiro muito Mais jogar no emulador Do que no console É O próprio emulador Do Game Boy Isso é claro pra caramba Nem culpa do Nem culpa do É culpa É culpa do próprio Game Boy Original Que era escuro Os caras tinham que fazer O jogo claro pra caramba Pois é Não tô com fome não Não dá pra comer Sem comer banana Bonatinho Nunca tá com fome Não Então Então E ter quando Encomendar em pizza Na sua casa Dá pra nós Pois é Agora é dando Pra comer pizza mesmo Chega logo Comer a roda inteira Eu já tô até com fome Daqui a pouco Já vou comer bolacha Até Só do bloco Você já não jantou? Já jantei Mas vou comer um pouco mais Caramba Caramba Que hoje a janta foi rápida Daí sim Tem que ser rápido Bez a janta É Vai ser De rápido Vai ser Vai sendo rápido Mas vai ser várias jantas Duas jantas Essa beta é comprida? Essa beta do Do D3 Acho que ela é mais comprida Que a do 1 Né? Quanto faz ela tem? É Nem lembro Acho que umas 30 saídas Por aí Entendeu? Isso aqui tá me lembrando um pouco Aquele Mario Master Quest Que os primeiros jogos Do Master Quest Era Basicamente as fases Dos Mario World Só com um pouco De modificação Eu joguei jogos Mas eu não gosto Dos primeiros não É Acho que o melhor É aqueles Mais pra frente Os 7 O 8 O melhor É o 7 mesmo Eu acho Pior que o cara Nem colocou Não tem nem Na SMW Center Pra baixar Todos os Master Quest Só tem alguns Tem sim Eu já baixei O 1, 2 e o 3 Não Então Mas não tem É hack É hack Mas não tem Mas não tem todos lá Se você procurar Não tem Não tem todos Ué Então acho que não tem O 5 Eu sei Porque eu tenho Já baixei O 7 Inclusive já não tá mais lá Se você procurar O 7 Eu tenho 7 Então Eu também tinha o 7 Só que se você for procurar Lá não tem O cara tirou Não sei porquê Entendi Já que é a que tem mais sequência Porque vai ter o 8 Pois é Só que Só que Milhões deles estão perdidos Por aí Porque o cara tirou Acho que não deve Nem ter mais o 2 Lá Se não me engano Pois é Uma da melhor série De hacker Que eu tinha Depois você procura Lá os Master Quest Não vai ter lá O cara tirou Tudo A maioria dos Master Quest Deixa eu ver Aqui Você vai ver Só tem alguns lá Só alguns Master Quest Estão ali Não tem todos Ô louco Eu só tenho um 8 Ô louco O cara Meteu o louco mesmo Será que ele ficou com vergonha Da saquinha antiga dele Dizendo Mano Só tem um 8 Aqui Apesar que o 7 Era bom Também Não sei o que ele iria tirar Eu acho o 7 Melhor É então Por que ele tirou Os outros O 7 Tinha gráfico De O 7 Tinha gráfico De Mario Mario Tinha gráfico De Mario Land 2 O único Que eu sei Que agora Que tem Essas hacks É aquele canal Lá Aquele Aquele cara Que tava gravando Todos os Master Quest Nem sei não De que ele acha Acho que ele deve ter baixado Antes do cara Ter deletado Ou ele é o cara Que criou Não sei Vai entender Mas o Master Quest Ele parecia um Adventure Hills Até no começo Eu lembro Eu já joguei A hack do Master Quest Era bugadona Também Pois é Se não me engano Se não me engano A primeira Ela não tinha Nem Música Custom Não tinha não A Leandro Não tinha mesmo não E aquela Primeira Super Mario Orde A Super Demo Orde Lá Que parece legal Pior que aquela Hacker É difícil Pra caramba Ela Ela Tem um design Muito Estranho Pois é Vai ler na série Da Da Super Demo Orde Também Tudo começou Foi na Super Demo Um olho Nossa Mano Agora Vou até Agora Fiquei até Bravo Oh louco Oh louco Não tem mais nada Então A gente tem Deixa eu jogar Aqui A Toa Beta Eu te mandei Baixar Aqui It's Boss Time Exatamente Essa beta É a mais Completa Vamos ver Aqui A música É totalmente Diferenciada Dessa beta Pelo menos Ela é mais Facinho Que as Outras Ei Bolha Oi Você já viu A beta Do The Two Ways 3 Que acabou Virando The Two Ways 1 Final Ah Acho que Acho que Eu tinha Visto Acho que Você não Jogou Em live Ele Não Não Joguei Mas acho Que eu Tinha Visto Sim Você mostrou Eu lembro Acho que o Bonatti Jogou Eu joguei Sim Eu joguei Ali em live Sim Eu sei Que joguei É o que Eu tô Falando Então É o que Eu não Tive Boca Ainda Quando eu Joguei Pela Raquel Deixa eu Super Mario Word Doa No discord Eu te mandei Não Não Eu tô procurando Dentro dos meus Arquivos Aqui Ah tá Mas você Arrastar pro emulador Depois você apaga Sei lá Não é que eu tenho Uma pasta própria Aqui Ah tá Tá separado Os negócios Com o emulador Ah é Dá pra ver Aí na live Beleza Vou apagar tudo Aqui Começar Mando Ah tava legal Isso aqui Essa hack Essa hack Essa hack Eu tava esperando Por ela Desde 2018 Mesmo De 2018 Nossa pior É que eu lembro Que Nós tinha combinado Que ia lançar O Death Race 3 E Toa Junto Você lembra O Death Race 3 Saiu E até agora Nada De toa Já é totalmente Diferenciada Nessa hack It's Bosch Time O Brosch Town O Brosch Town Essa hack Parece que eu falei It's Brosch Então Essa hack Tá bem mais bonita Essa versão Aqui Tá bem mais bonita It's from Bowser Pois é Eu consegui Eu consegui tirar Aquele bug Do negócio verde Que fica Das frutinhas Do lado Entendeu Que negócio verde Das frutinhas Ah Atendi Não é difícil De tirar Essa muda As cores Do negócio Que fica junto Também Do Sprite Do Sprite Da fruta Ah Depois da fome Nossa Mas tem mais bicho Aqui nessa parte Nossa Essa parte Deu uma facilitada Até Tá mais bonita Essa versão Aqui As cores Olha ali No fundo Que da hora Tá bem mais bonito Isso aqui Você usou As músicas Que Só usam Os instrumentos Do Mario World Pra não bugar Essa parte Ficou mais fácil Eu afastei Esse Ó Sacanagem A fundo Essa parte Essa parte Essa do outro lado Eu deixei mesmo É Você tirou Aquele Aquela parte Complicador É que ele gosta De Flying Hammer Bros Pois é Esse negócio Eu deixo ele Mais afastado Tá vendo Dá pra você Passar Até aqui De boa De boa Pra fundo Igual Você tá compartilhando No Discord Não É que parece Que o Burnett Tá vendo Mais ao vivo Do que eu Muito bem Na Twitch Caralho Eu também É que as vezes A Twitch Dá um atraso Dependendo da sua Conexão Eu também As peatulagem Duas vezes Não é que eu Cai lá embaixo Eu tentei pular Pra sair dali Aí eu morri Mas assim Você lembra Essa raqueta Aberta Ele também Caiu duas vezes Na trollagem Do fogo Pois é No Deathways 2 Sim Verdade Isso Quero ver alguém Fazer speedrun Dessa primeira fase Do Toa Pior que a Eu tô de boa O Toa Ele tem uma Atria sonora De hack Tem Focando Atria sonora Dessa hack Ela é Você usou música Sem Só com os instrumentos Da Do Mario World Sim Agora A próxima Essa daí Eu acho que Essa aí Você vai curtir Essa música Dessa próxima fase É É do Switch Você quer dizer? É do Switch É Eu acho que é do Gurbox Ei Bonet Você tinha colocado Muita música Nessa hack? Bastante Pelo que eu tô vendo Quais músicas Por exemplo? Do Gurbox Do Corridor Do Do King Kong Não Essa aí Eu ia colocar No Ia colocar Na De Ia colocar Naquelas que eu ia colocar, tipo, eu editava o mundo. Eu separava as músicas que eu ia colocar numa pasta e editava, e colocava depois que eu editasse as pastas do determinado mundo. Entendi. Ainda bem que o Afundo não tem problema com gente que usa save, né? Que eu vou usar save quando eu jogar a versão final. Nada de boa, né? Porque o Afundo já sabe como a gente é ruim. Principalmente eu. Você ativou o... É, não tem que ver por que você ficou bugado. É isso aí. E a Lusuita e Palácio. Continuar e salva. Tá bom, é como se fosse um Super Mario World 2 isso aqui mesmo, é bem legal. É, Bolha, se algum dia eu fizer hack nova, você joga sem save ela? Porque o D2W3 você só jogou com save. Ah, também? Eu voltei às origens. Acho que não vou prometer que eu vou jogar sem save, não. Porque save já é um... Mais 70 ao máximo, pelo menos. o máximo que der. Essa música da Starlight Zone é da hora. Mas eu vou usar cheat de vida infinita pra não ficar dando game over. Beleza. Isso aí não tem problema. É verdade, você mudou pra Starlight Zone. Também dá mó preguiça ficar voltando na... na Top Secret, né? É, pois é. Se você quiser, você não precisa nem colocar a Top Secret. Porque eu vou usar vida infinita mesmo. Ah, mas precisa de... de Power Ups. Eu vou jogar o modo moderno, The Trace, The Trace. Exatamente. Eu vou jogar o modo... Quanto você vai The Trace 3? Vai fazer série? Quem? Quanto você já fez série? É mesmo, não é verdade. Esqueci. Eu já vi as áreas do The Trace 3 dele. Uma das novas The Trace 3 dele. Essa música aqui tá legal. É, agora você colocou bem mais música nessa versão aqui. Antes era tudo... a Sticker Brush. É? Sazuri. Se você quiser compartilhar aí pra poder escutar as músicas da Racky. Verdade. Obrigado. Compartilhar só pra vocês ouvirem as músicas mesmo. Pela Twitch, acho que assistir é melhor ainda, porque é muito bugado pelo Discord assistir. É. É, a música do Chrono Cry. Agora sim. Se você... Ah, tá. Esse aqui já... Já li. E, bolha. Ah. Hoje em dia, se jogar a Racky Nova, é... Se não é que nem na época do Death Ways 2 que ficaria uma hora e meia, mas também não é que nem na época do Death Ways 3 que tipo, umas duas mortes já dá save, né? É, não sei como é que seria. Depende da dificuldade da Racky, se a sua Racky for muito complicada. Se for quase Death Ways 2. É, o nível de dificuldade de Death Ways 2 tá bom ali, né? Tá bom. O nível de dificuldade é bom. Vou ver se eu acho uma Racky parecida com o Death Ways 2. É, acho que a... A melhor Racky com nível de dificuldade é o Adventure Euse 2. que ele não fica super difícil, mas ele também não é super fácil. Perceberam que eu... É, ele começa difícil, dá uma facilitada e vai dificultando ao longo do tempo de novo. Pois é. Vocês perceberam que eu... O que é que eu falar? Foi? Que eu arrumei a minha mergosa, eles não tão atravessando o chão pra baixo, tão em cima da linha do chão. É, tá. Essa versão aqui tá bem melhor. É meio difícil ter um chão em cima, Eita porra! Só se for um prédio daí. Ah, tá. Essa música do... do... do Mario Logos aí. Acho que o Brandon jogou essa versão da Beta 3 do Toa, né? Chegou a jogar ela. Eu joguei já, mano. Ei, Bonet, se você voltar a editar, você pretende colocar a Wonder Rider City? Talvez eu coloque ela. Nossa, eu já coloquei ela, já. Bem que poderia colocar ela numa fase... numa fase... é... é aquela estilo... uma fase bem parecida com a do Omega também, né? Já, eu já fiz, eu já fiz, eu já fiz, eu já fiz. Mas você vai colocar a Wonder Rider City do Omega ou do Quest on Full Moon Island? Não, eu vou pegar a do Quest on Full Moon Island. É que eu acho que a do Quest on Full Moon Island é mais fácil de rodar. É a do Quest on Full Moon Island que eu vou colocar, né? A do Omega é mais difícil. Tem uma versão também de Caverna de Gelo. sem eu sei. Aquela lá é... é tipo... é tipo... é tipo o tema do... do The Omega, basicamente. Usar save em boa, né? Usar save que é melhor. Vai usando save mesmo. Pois é. Na fase ainda, ela tá com... ela tá com dificuldade em full que ainda não tá arrumada a dificuldade dela. Pois é, as fases iniciais do Tua, elas são... As iniciais ainda não estão com dificuldade regulada ainda direito. Elas são mais difíceis que algumas fases mais pra frente até. Por exemplo, se você for de tal, eu vou tirar uma coisa dessa fase, tá muito... tá da frente dela, provavelmente. Porque o Flying Hammer Bros é a coisa mais difícil dessas fases. Pois é, eu vou diminuir, acho que ainda... eu vou deixar da primeira fase, mas essa aí eu acho que eu vou tirar alguns inimigos aí. Esse check, acho que não vai ter na versão final. E bolha, quando for jogar a versão final dessa hack, joga sem save, mas com vida infinita? Não, acho que aí é muito complicado ainda. A próxima fase aí é a fase que mais... Acho que o Bonnet vai dar uma facilitada no que estiver muito difícil. Ela tá, essa fase, essa hack tá percebendo que tá muito difícil no início dela mesmo. Se você passou o Castelo 4 sem save duas vezes, você passa isso aí. Não é pra tanto, assim. Eu ainda jogo com save state, apesar de tudo. Essa não é ainda, essa não é a versão ainda, a beta final que eu tinha se consultado, porque a beta final, os cogumelos, eles tinham formar 1. Tô louco. É? Eita, peste. Mas aí já tá bem melhor que a... Nossa! Nossa, meu! Essa versão já tinha checkpoint, essa fase? Sim, essa versão tinha checkpoint nessa fase. Puta, eu dei load sem querer aqui, eu ia apertado pra dar save, mas essa porra aqui, eu aperto shift com... se eu não me engano, na versão, na versão ainda que eu tinha postado, as plantas verdes eram marrons. Entendi, até as plantas mudam de cor. É. Por que tudo que é verde, você quer deixar marrom? Tudo apodreceu no mundo do Mario? É a Dark World do Mario. É a Dark World do Mario. É. É, basicamente que eu queria meio que passar, que era o Dark World do Mario mesmo. combina com essas músicas aqui, mas também, aí daí fica combina. Podia deixar as culpa verdes também, larron, aí seria interessante. Mudar as cores da culpa, sei lá. Eu acho que combinaria com aquela música do Quest for Moon Island também, do mapa. Pois é. Combinaria, pior que combinaria mesmo, já que é uma espécie de Dark World. Sim. Inclusive tem a música do Zelda do Dark World aqui, né? Sim. O pior é que eu não sei direito a história do Quest for Moon Island. Ele entrou num cano que fez ele parar na ilha da lua cheia e ele teve que sair de lá e no final ele conseguiu sair de lá. É só isso mesmo. É essa a história? Pois é. Qual seria a história do Dois que nunca existiu? Sei lá, ele entraria lá de novo ou o Luigi que entra lá, não sei. Ele foi resgatar alguém que foi parar lá? Pode ser mesmo. Essa parte ela é essa aí mesmo é doida. É. Foi resgatar todo mundo que ficou preso naquela ilha. Sim, pode ser. Eu tinha conhecido isso aí já, caramba. Caramba. uma parte parecida com a do Canca World aquela parte ali até. Lembrou aquela parte da caverna do Canca World até, só que esse aqui veio antes. Pois é. Descraste. Ah, a música é do Kirby. Kirby Return Dream Land. Sim, da fábrica do Gurboc. É. Ó, olha os espinhos aqui, perto. Não, tem bocaca. Podia ter colocado a Fear Factory. Acho que como é... Essa aí ficou melhor, eu acho que é a Fear Factory combinaria se colocasse a cor cinza no castelo. É que esse aqui é o primeiro castelo ainda, então uma música não tão muito pesada que nem a Fear Factory combina melhor, eu acho mesmo. Porque essa aqui é mais... A música do Kirby é mais de boa, Não é tão pesada. Ah, então coloca a do Yosha Alland. Não, a do Gurboc. Eu acho que é melhor do que a do Yosha Alland. É que a do Yosha Alland também é uma música que combina pra castelo. Ah, mas essa música combinou. Pois é, essa música ficou boa pra caramba. E é legal ter uma música diferente em hack pra castelo, que o Yosha Alland 1 já ouvi pra caramba nos hacks. Principalmente nos... Nossa, salvei aqui, velho. Podia dar pra dar remunha nesse emulador. Dá pra você só ter simunha porque você tinha pegado o checkpoint. Pois é. Nossa, essa aí é a part inspirada em castelo 4. Pois é. Bom, eu achou que tava muito fácil, ele quis dificultar um pouco. na verdade, a sua hack seria temor ele que jogar basicamente pra ele jogar. É, na época você tava jogando Death Race 2 e tava focado em se vingar. Pior que é. Hoje em dia você nem liga mais já que você é bom. o castelo 2 é só o castelo que aí faz o castelo 4 Death Race parecer bom, parecer fácil, quer dizer, né? Mas é, tinha uma versão que você regulou a dificuldade, não é? Tinha, tinha. Eu acho que você já tinha regulado a dificuldade do castelo 2. Eita porra, velho. Pior que o castelo 2 nem eu tava passando, sem ser ou pra regular isso daqui. E pior que é só o castelo 2. Imagina eu mais pra frente se você tivesse deixado daquele jeito. Ebolha, nessas horas que você pensa, saudades do castelo 4. Não, mas ao fundo eu não fico fazendo desafio e falo ah, desafio você jogar sem ser então, mas ele não faz desafio. Ah, eu nunca mais desafiei também. Aham, o que você acabou? Acho que hoje mesmo, alguns minutos atrás. Isso não foi um desafio, é que eu acho mais legal quando eu vejo jogar sem save. Bom, mas você sabe que eu sou usuário de save state, então, não tem como. Aí, a parte segunda do mapa tem a música do Dark World aí. Pois é. Mas por que o Death Race 2 você queria que fosse de qualquer jeito sem save? Porque na época eu queria jogar sem save, só isso. Não tem explicação mais. Tanto que no Death Race 3 eu voltei a jogar com save. E a série também foi sem save. Pois é. Pega, pega a passada em secreto dessa fase aí. Tá em cima aí. Tá? É só voar? Tem que pegar o P aí embaixo. isso aí ainda. Entendeu. Não, não, tem mais um pouquinho mais pra frente aí. Entendeu, deixa eu voar então. É. Porque a fase, a música da fase d'água dessa aqui eu vou pra caramba. Ah, entendi. Tem que pegar um P aí que você tem que voar e curtir. Aí, ó. Caralho, Chuck. Aí, ele me fodeu. Tem uma pena nesse bloco aí que tá voando aí. Pior que agora eu me fodi já. Ah, foda-se, eu vou embora. Tem muita coisa acontecendo aqui embaixo. É. Tem muita coisa aqui embaixo. Depois eu pego. Pior que a empresa daquele peixe for voando por baixo. É. Mas é saber onde tá, saber onde você tem que pousar ali também, tem que cair ali também. É só voar girando que dá pra ir certinho ali. Pior que tá lotado de bicho aqui, esse lugar. Vamo lá. Ah tá, essa parte aqui eu lembro. Ebulha, essa hack não te obriga a jogar sem save. Pois é. Mas tipo, uma, a nível da 2x2 você jogaria? Não. Sem save, de novo. Eu não sou mais dele que antigamente. na série. Não foi feito antigamente. Foi. Já teve a série do The 2x3, já. Tive bastante tempo atrás, né? Tava pensando em fazer hack nova, mas se você vai usar save nela, eu nem quero fazer então. Beleza. você sabe muito bem que eu uso save, você me conheceu o canal por causa de save stake. Aí na frente, aí na frente eu ia usar uns lane's date, porque aí tem um stake que tá meio aloprado aí. bem que tu gosta da fase alopada, né? Pois é. Mas você também não usaria tanto save que nem você usou na live do The 2x3, né? Que eu lembro que naquela época você tava trabalhando e você não tinha nem paciência pra tentar jogar sem save. Pois é. Mas você sabe que eu sou usuário do save state. Se você tá querendo regular meus saves aí, vai dar problema pra você. Não, mas tô falando se seria menos save do que no The 2x3, do The 2x3. Tô falando pra você não regular meus saves. Não, isso é uma pergunta. Não. Eu usaria save de qualquer jeito. Tá bom, não vou fazer hack então. Beleza. Se for ficar chorando porque eu uso save, melhor não fazer mesmo. Como é que eu ando me diga se eu não preciso de save state? Porque não tem, né? que eu não sei. na fase d'água aqui. Essa é a acho que é a dos grandes músicos dessa arte, essa da fase d'água aí. Qual que é essa música aqui? Tem uma versão aqui que fala dessa d'água do Mario World original. Ah, uma versão Dark. Tem que lembrar que as passagens secretas são as mesmas do Mario World, né? que as fases que tem passagens secretas são as mesmas. Já que essa fase combina com água. Essa música combina com água. ele tirou o fundo, né? Eu tinha esquecido disso. Como assim? É que antes dava pra ir por baixo na fase. Ah, entendeu. Deu. Ae. Acho que não tem Star Wars aqui ainda, né? Vamos na caverna. Se quiser fazer lá na caverna, não é? Ô, Gillette, se eu fizer uma hack fácil, você joga sem save? A caverna ficou bonita, hein? Sim, ficou legal. Ah, em Gillette. Eu sei que você tá querendo que eu jogue sem save tanto assim. Você virou os caras da Jump, né? Saudade do... Acho que ninguém sabe. Acho que ninguém sabe. Acho que ninguém sabe que música é essa aí. Também não sei, não. A fábrica do Pernodriga é essa música, hein? Entendeu. Pior que essa música, essa fase, parece mais quente do que a Jantô, a Cor. Pior que é. até porque o chão dela é vermelho também. Então, da Jantô, a Cor é só laranja. Pois é. Isso aí parece que é um lugar que tá pegando fogo mesmo. porra. Isso aí é só laranja na Minidon, sabe que é a Cor é só laranja na Minidon, hein? Por que essa battle não combina muito. É, eu ia mudar o cenário mesmo. É porque ali é umas rochas ali. É que é só na área que tá quente que tá com a cor mudada mesmo. Eu ia colocar vermelho. Eu tentei trocar a cor do cenário, só que foi um 33. você podia colocar um background customizado sei lá também. É, eu ia colocar, só que tem que ficar ficando de quebra-cabeça, né? É verdade, tem que chamar outra, é ruim pra caramba. Essa parte aí de... Eu queria fazer uma hack, mas que você jogasse sem save, porque eu lembro da 2A2. Mas você tem que fazer uma hack justa. Eu sei que você ia fazer uma hack toda chorona, cheia de trollagem, só pra rir dos outros. Não. Se eu fizer uma próxima hack, não vai ser tão difícil assim. O segundo cano verde ali, é entrável o boleto. Aquele que você passa ali, dá pra ser entrável. Entendeu. E, bolha, mas eu lembro que ainda eu tive esses três também e você nem tentava, você só usava save em qualquer fase, faz. O Manitrix é muito chorão, já que me conhece e sabe que eu uso save. O segundo cano aí é entrável. Entendeu. Depois eu entro nele, então. É, eu vou pegar um site esse cano, é basicamente. Essa música de fábrica combinou com essa fase aí. Sim. Essa aí é o que? É Fear Factory? Não, essa aí é a música de fábrica do Kino Trigger. Ah, tá. Como é que ele morreu na lava no chão? Pois é. Carai, é difícil me equilibrar nesses bloquinhos aqui. É. O problema de fazer uma hack nova é porque o Bolha nem vai se ferrar nela, porque ele vai usar save. O Bonete é bom, então também não vai se ferrar. Tá vendo? O Bonitrix só quer ferrar os outros aí. Você vai jogar a saque do Tua sem save? Quando eu lançar, só lançar ela. Depende, se não tiver impossível. E tal. Aí não dá também pra aceitar a palavra do Von Six. só jogar um Tua sem save, quando ele não vai lançar ele. O que? O que não vai sair? Tô louco. Eu acho que eu lotei e eu tinha que ir demais. Eu devia ter tirado esse Tua aqui da... Eu acho que isso aí é mais chato que eles tacam aquelas bolas naquela da de lava lá. Pior que esse daqui tá mais difícil que a Tua de Vulcano já. Pois é, velho. Essa ataca de dificuldade. Tá parecendo o Poala Kong do Prototype, sério? Pior que o cenário parece no Poala Kong também. Pois é. Daqui a pouco vai aparecer o Poala Kong jogando uma pedra aqui no Mario. Só pra trolar esse Kang aqui. Eita, peste. Pior que essa música aí que tá aí é um erro, era pra ser a... era pra ser a Starlight Zone. Entendeu. Acho que não tem muita necessidade de pegar o Sweet Verde, não. Só pra chegar na Vanilla mesmo, lá na Vanilla Boba. Entendeu. Muita de Gurboks. Pois é. Caralho, quanto o Chucky. Sim. E eu que pensava que o Burnett gostava só de Flying Hammer Bros. Pois é. Essa música de Mario Maker. Aqui a nova passagem secreta pra Top Secret é igual, é? É, só que essa fase ela tá mais facilitada. ó. Top Secret dela. Aí ó. Então você... Essa fase aí eu não... É que eu não sabia tirar essas fases daí. Só tinha feito uma coisa mais criativa aí. Entendeu. É. A Psicante, ela é meio... Ela é meio trollzinha. Essa... Top Secret aí. Ixi, ela te deixa preso. Não, olha a que tem nela. Ah, dá pra morrer nela. Ah, dá. Tem bloco a menos também, né? Pois é. Só tem o de Gugumelo e acho que o de Flor de Fogo ali. É, ela faz isso seguindo normal. Mas eu acho o melhor mundo dessa beta, pelo menos, é a Vanilla Dome. O melhor mundo na beta dela. Pois é. Mas é a Top Secret mais simples também, né? Pois é, então. Pra parar com esses Top Secret isso aí é nada, né? Porque essas Top Secret é melhor que você... Você vai criativo. Espero que essa parte não soltada e fique invisível aí. Putz. Não, não, eu já tinha coedido, eu já tinha coedido isso aí, já. Acho que não sei se é algo. Eita. Só pra apertar esse temão lá, sei lá. Pode skin, sei lá, também. Aí. Sai rapidão aí. Sai rapidão. É, só pra gente chutar pra gente aqui na live. Vamos ter problema acender essa hack aí. Como assim? Tem ideia até a Vanilladoria lá. Ah, tá. Eita porra. É que essa hack tem potencial. É que essa hack é legal. Ah, que legal. Ele morre. É que é legal. Só que é difícil pra caramba. é, tem que tem que regular a dificuldade dela. É muito bom agora. E acho que se a hack continuar difícil assim acho que nenhum afundo consegue passar das partes final. Pior que é, velho. Eu não tava conseguindo passar do cartão. Eu dei uma maneirada na Vanillador. Ah, deu. Pois é, isso aqui é tenso a dificuldade. Isso aqui parece dificuldade, sabe, do que de acho que parece dificuldade que teria na Forest of Illusion mais ou menos. A dificuldade das fases aqui mais difíceis desse segundo mundo. É, eu não posso chamar que é uma parte difícil que o Mario hoje, mas eu já achei demais, né? Olha lá, né? Comparar isso aí com aquela fase do Morning Tricks não dá essa raiva inteira, não. essa raiva inteira, não. ainda não é de Letos. Imagina uma fonte fazendo um Kaizo que desgrama que seria. Não ia jogar, não. Só que eu pensei em fazer o Castelo 7 e o Kaizo. Agora com qual fase aquela minha do Kanka? É, aquela do Kanka era. É que eu achei que tava falando do Castelo 4, que o Castelo 4 comparar com essa raiva aqui. Não é tudo isso, não. Não, o Castelo 4 tava falando daquela fase mais específico mesmo. Tá bom que as músicas... É igual o DK2 isso aí. É difícil uma música bonitinha. É igual o DK2. Pois é. É, DK2 é fácil, perto disso. Eita! Eita, meu! Eita, mano! O lobo! Carai! Que ruim! Morri ali no campo. Acho que eu nem vou conseguir completar hoje isso aqui. É assim, mas eu tenho a Vanilla Dawn nessa aqui. Essa Beta aí. A Vanilla Dawn é fácil a coisa na Vanilla. Eu facilitei na Vanilla. É, tô falando que é o mundo mais fácil. é o que tá mais na frente que é o mais fácil. Não faz sentido nenhum o negócio. Beleza. É, essa fase aí já é um pouquinho mais curta também. Tô vendo. Caraca! vai ser vingado do monitor aqui mesmo essa hack. Caraca, tem a fase 4 ainda. Já começa assim, ó. Pois é, já começa com o Flying Hammer Bros. nossa. Você vai só... você tem que matar ele antes dele, depois você pega um bloco. Aí, ó. Caralho. Difícil. essa música é bonita. É, essa fase ela tá meio na Beta ainda muito mais na Beta porque ela tem uns inimigos invisível, né? Sim. Eu também enxergo de muito essa hack pra pegar a vida, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vai ficar nem possível essa hack aí, né? aí vai ter o pé, né, mano? Eu ganho muita vida, eu ganho muita vidinha. Aí. Bastante vida mesmo. Mas é, eu achei, eu tentei enxergar essa aqui de vida ao máximo porque ela é difícil realmente essa hack. Aí, essa fase é mais curtinha, você pode dar uma facilitada, né? Aí sim. Agora é o inferno. Agora é o castelo do inferno. Tá vendo? Ixi, Maria. E não tava facilitado isso aqui? Eu acho que tava facilitado esse castelo aí, nessa versão, né? É, tá facilitado mesmo, tá? Não, tá facilitado. Não, tá facilitado porque aí tinha 3 bolas. 4 faces, né? Não, tinha 3 bolas de fogo, aí tá facilitado essa... cara. Só pra saber que tinha 3 bolas de fogo, aí que vinha. Pior é que lembra um pouco o castelo 4 do The Two Ways 3, só que, tipo, o castelo 4 era mais fácil. É que eu vou deixar essa música pra castelo, só vou mudar só pra chegar no, vai lá, colocar um aqui do metrotom só pra falar aquele herói, né? É que tem a gente. É louco, ó. Aí sim. É facilitado, sim, esse castelo. Eu não chegava nem no check point. Não era facilitado, faz o castelo 4 parecer fácil. Pois é. Olha aí, isso aí que merda. Olha aí. memória. Caralho. Eu acho que não sei se ele tá mais ele. Tem uma desculpa, né? O negócio virou Mega Man velho, mas virou mais Mario isso ai Pois é, tem um monte de bicho me atacando Ei Bolha, pergunta Se você é um usuário de save state, por que você nunca precisou de save em Mega Man? Porque Mega Man é mais fácil pra mim do que o Mario É isso ai, é uma loucura isso ai Você pode apertar que eles viram moedas quando você aperta assim Ah tá, entendi Eita porra Não, mas você pode, você vai fazer daquele jeito que você fez lá na cartona que você desceu, você só aperta só quando Ah, ele vai ficar ai realmente É Ô carai Ai ó É É, é uma coisa, não dei nada nesse chefe ai É, de boa Melhor deixar do jeito que ta mesmo A Vanilla Dome é a mais bonitinha A Vanilla Dome é o mundo mais bonito da Rack Ai toca Busca de Cronotrigo aqui também na Vanilla Dome É Pior que esse mundo estranho, que ela não é o Undertale Ô louco, roubo o Net Sim Pior que essa, essa, essa é o mundo fodado Que parecia, mano Eita porra, morri já Esse fundo ficou da hora, esse fundo ai de vermelho Pois é Essa, essa musica ai do DK2 ai bonitinha Sim Sim Tem aquela lava cinza Não, não é lava aquilo ali não Aquilo ali é água Carai Esse sabor brosso é muito chato Tem que levar esse T lá pra frente Beleza Caraca, caí no olho do Lerg Ele ta de olho em mim, literalmente Ah tá, entende isso aqui Parece aquele do Mario Maker Caiu em minha internet Caiu Caiu São Talma Que? Talma Pornal Uma Uma Um Bom, caiu Então é isso aí Fazer o que?